O município de São Gabriel da Palha, no centro-oeste do estado, recebeu investimentos em diversas áreas. No esporte, foram assinadas ordens de serviço para a construção de uma praça saudável no bairro Glória, além de alambrados em campos da região. Na agricultura, foram entregues equipamentos agrícolas para a prefeitura e associações, no valor de 360 mil reais. E na educação, será implantado um espaço esportivo completo na escola Córrego Queixada. Ainda na educação, o principal investimento foi para a escola São Gabriel, a única que oferece ensino médio na sede da região. Com investimentos de quase 5 milhões de reais, a escola será totalmente reformada, oferecendo mais infraestrutura para mais de mil alunos. Nós temos que ofertar vagas para todas as escolas municipais do ensino fundamental. E a nossa escola hoje, ela não tem uma quadra, ela não tem laboratório, então ela não tem mais espaço para atender toda a demanda de alunos das escolas fundamentais. Então é muito importante e há 20 anos ou mais que nós esperamos essa reforma. A gente faz investimento que é ampliação, é forma ampliação, requalificando o ambiente da escola. Isso dará ao professor da professora, à comunidade escolar, uma possibilidade de melhorar ainda mais o nível da prestação do serviço na área educacional.